Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Signos e Símbolos. E vamos aqui começar a semana no mesmo dia em que vamos começar o mês. Parece-me a mim um bom alinhamento energético. Eu já dei os parabéns a todos os nativos de touro, ainda não? Então aqui fica um feliz aniversário para todos aqueles que celebram o aniversário dentro desta temporada do signo de touro. E vamos lá ver como é que vamos começar então o mês, como é que vai ser esta semana para os 12 nativos do Zodíaco. Venha daí a Hora do Tarô! Ora então, esta semana, como é que vão estar as energias? Qual é que vai ser a orientação do Tarô para os 12 nativos? Então começamos por aquário, seguimos para peixes, Carneiro ou Ares, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Seguimos para Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Então, vamos ver aqui assim os mais favorecidos, não é? Que eles têm uma energia mais facilitada e que eles têm uma energia menos facilitada. Então, uma semana mais tensa para os nativos de peixes, para os nativos de escorpião e também para os nativos de sagitário. Uma semana mais favorecida para os nativos de Aquário e vamos começar por Aquário. Aquário tem a carta de Tarô, o Papa e o Papa traz a energia da reconciliação ou da conciliação entre as situações. Então, uma carta favorável do ponto de vista dos acordos, do ponto de vista do bem-estar emocional. Então, ao nível amoroso, estes nativos vão sentir dentro das relações as que já existem. Se houve um conflito, vão ter então a oportunidade de se reconciliarem através do diálogo franco, honesto, assertivo. As coisas melhoram, não é? Essa honestidade, essa franqueza dentro da relação vai com certeza melhorar. Se não houve um conflito, eu diria que há aqui uma sinalização, digamos assim, da necessidade de apimentar um pouco mais as coisas. Será que também não estão sempre numa posição muito passiva ou pacífica? E é necessário vocês também trazerem mais a vossa essência, mais atividade, mais ação dentro da vossa relação. Então, é uma carta que fala da possibilidade de definição de um compromisso oficializado. Então, pode ser que quem se liga a essa energia das convenções de querer formalizar uma relação, pode ser aqui uma semana onde se vão ter conversas sobre esse assunto ou onde vão pensar sobre essa possibilidade. Para quem está sozinho, eu diria que há aqui essa possibilidade de terem ou obterem uma relação porque estão mais preparados, porque estão emocionalmente também mais serenos, mais harmoniosos. E isso cria aqui um campo de abertura mais favorável para vocês comungarem, digamos assim, com os outros, mesmo ao nível amoroso e não só. Portanto, este estar com a comunidade, estar com os grupos de pessoas é algo que também vai favorecer a vossa semana. Então, já fica aqui a dica avançada. Em termos de trabalho, uma semana boa para vocês planearem, organizarem, vão coordenar muito bem as vossas tarefas, vão conseguir, de facto, perceber aquilo que ganham e como é que gastam, vão fazer todo esse acerto financeiro. Dentro das vossas profissões, vocês também estão mais diplomatas, estão a conseguir trazer essa comunicação também mais honesta, tal como no campo amoroso. Mas dentro do campo profissional, isto ajuda-vos a mediar conflitos também, ajuda-vos a atingir um outro patamar. Para vocês vai ser uma semana onde vocês podem ou vão sentir mais necessidade de serem reconhecidos pela vossa dedicação, pelo vosso empenho, portanto, essa sensação de mérito. Portanto, ser vai ser muito mais importante do que ter para vocês esta semana. Em termos de saúde, aqui os olhos, a coluna vertebral são, de facto, o ponto mais sensível. Não devem fazer esforços nestas áreas, não devem estabelecer aqui excessos em pesos, em questões que também envolvam os olhos. Devem ir mais devagarinho nesse sentido. Não exigirem tanto do corpo e, sobretudo, destas partes. O estar em comunidade é algo que vai favorecer a vossa energia. Então, participarem em grupos de atividade física, de atividade espiritual, de atividade religiosa, é algo que, de facto, vai favorecer a vossa energia esta semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de Tarot, o Papa e a energia da reconciliação. Agora, vamos para Peixes. Peixes têm a carta de Tarot, o Diabo, e o Diabo vai trazer a energia da tentação. Também alguma negatividade ou pessimismo pode acontecer esta semana. Estes nativos podem ser os seus próprios inimigos, se não souberem gerir as suas próprias emoções e as suas próprias atitudes e energias densas que esta semana podem sentir. Então, há um nível amoroso. Quem está dentro de uma relação, pode ser que vocês estejam a viver todos os vossos sentimentos ou emoções de uma forma muito intensa. Às vezes é dramática, não é? Muito apaixonada, muito eloquente. E não meçam muito bem as consequências das vossas atitudes. Pode haver alguma impulsividade ou algum ciúme, algumas inseguranças a acontecerem. Ou também a questão da possessividade, não é? Lembrem-se que ninguém é dono de ninguém. E então, essa atitude ou esse tipo de comportamento vai desfavorecer grandemente as vossas relações. Então, libertem-se desse tipo de atitudes. Atenção também, se houver aqui, porque esta é uma carta que fala muito da tentação de olharmos para o lado, vejam bem, avaliem, analisem como é que vocês estão numa relação, o que é que pode estar a faltar, quais são as vossas reais necessidades, quais são as reais necessidades do outro. Isso tem que ser discutido para que vocês não tenham a tendência de olhar para os lados. Então, quanto mais honestos vocês forem dentro de uma relação, mais favorável isso vai ser para poder reabilitar, melhorar, etc. Mas é uma carta que fala muito dessa energia física, portanto, da sexualidade também. Isso também é uma energia que é necessária dentro de uma relação. E a esse nível estão destacados esta semana, não é? Vocês vão priorizar o contacto corpo a corpo, o contacto íntimo. Quem não está numa relação, atenção a esse sublinhar desse contacto físico primário, não é? De vocês estabelecerem relações com os outros muito mais ao nível carnal e isso possa não vos deixar ver mais além, não é? Então, às vezes, criarem algumas ilusões em relação a certas pessoas que podem não corresponder àquilo que vocês, de facto, querem para uma relação. Aí devem ser prudentes, atentos. Sejam muito honestos esta semana no que diz respeito ao contacto com os outros porque quanto mais vocês agirem com máscaras, com desonestidade, com falta dessa sinceridade, mais vão sentir aquela negatividade a soberba... olhem, a trazerem-vos aqui... Eu não consigo dizer a palavra agora. A trazerem-vos uma energia que, de facto, vos causa tensão. Então, libertem-se disso esta semana. Vocês vão ter tentação para escolher pessoas erradas ou para fazer escolhas erradas ao nível dos vossos comportamentos e atitudes. Em termos de trabalho, aqui a Carta ao Diabo traz uma energia positiva, logo que também hajam com honestidade, com sensatez. Porquê? Porque traz o lado ambicioso de vocês quererem realizar, de querem concretizar algo materialmente. Então, é uma postura também de mais ação. Eu diria que vocês também estão muito sedutores, quer no ambiente amoroso, quer no ambiente de trabalho. Então, vocês vão conseguir comunicar muito bem as vossas ideias, vão conseguir persuadir os outros para as mesmas. Então, quem for vendedor ou quem tiver, de facto, projetos que se estão a iniciar, vai conseguir pôr isso em marcha rapidamente pela energia que vão conter de ambição. Desde que essa ambição seja comedida, está tudo tranquilo. Desde que vocês também não façam negócios ilícitos ou façam qualquer tipo de situação que possa prejudicar o outro, porque isso vai vos prejudicar a vocês também, está tudo tranquilo. E há uma semana onde podem aumentar os vossos recursos, onde podem aumentar as vossas fontes de rendimento ou maneira como ganham dinheiro vai chegar mais rápido às vossas vidas. Em termos de saúde, aqui é mesmo a negatividade e o pessimismo que vão, dentro do campo energético, trazer algumas situações de mal-estar. Portanto, quanto mais vocês estiverem com pessoas positivas, quanto mais vocês trouxerem para o vosso dia-a-dia pensamentos, sentimentos positivos, mais vocês conseguem ultrapassar esta densidade do pessimismo, da vitimização que podem ter tendência a ter esta semana. A garganta e o pescoço também são um ponto sensível e então fiquem atentos nesse sentido. Para os nativos de peixes, carta de taro o diabo e a energia da tentação. Então vamos agora para carneiro ou ares. Tem a carta de taro o as de espadas e o as de espadas traz a energia da lucidez. Então é uma semana onde vocês vão estar mentalmente muito ativos e isso vai ajudar-vos a solucionar muitas situações. Há um nível amoroso, quem está numa relação e que possa estar a ter algum tipo de conflito, é uma semana onde vocês vão esclarecer tudo, onde as conversas vão permitir ajustar, limar arestas, colocar pontinhos nos is, perceber se de facto a relação tem pés para andar ou se não tem. E então há essa coragem também de terminar ou romper com situações que não vos deixam em paz, que não vos deixam tranquilos. Mas, havendo a possibilidade de continuação, vocês vão fazer tudo para que continue de uma forma mais estável e mais favorável. E isso é extremamente importante. E se for esse o caso, então está na hora de ter aquela conversa que defina um melhor rumo para as vossas relações. Quem não está numa relação vai ter essa lucidez, essa capacidade de discernir sobre aquilo que quer numa relação e se quer ou não quer uma, não é? Se de facto está num momento certo para poder trazer aqui uma parceria amorosa para as suas vidas ou se de facto ainda não quer isso. Portanto, vocês vão saber muito bem o que querem e o que não querem. Então, essa lucidez abre o campo amoroso, faz-vos perceber exatamente aquilo que vocês querem incluir nas vossas vidas. Em termos de trabalho, aqui eu diria que é uma semana desafiadora, exigente, que pode ser que vocês se vejam aqui com situações de terem que conquistar algo, que terem que passar provas, que terem que lidar com adversários, com concorrência, com autoridade, mas isso vai ser um desafio que vos vai trazer aqui um grande potencial de crescimento. Então, é uma luta cujo triunfo será garantido, com certeza, precisamente pela vossa lucidez, pela vossa capacidade de discernimento. Vocês conseguem ver mais além. Eu diria que têm aqui o chakra do terceiro olho bem ampliado. Vocês lhes juntam razão, emoção, e isso dá-nos aqui uma intuição muito forte. E esta semana vocês vão utilizar isso a vosso favor. Vão solucionar os problemas rapidamente. Do ponto de vista financeiro, se houver alguma situação, vocês também vão ter grandes chances de assoprar. Porquê? Porque essa inteligência está, a vossa inteligência está aguçada. Então, quase que vocês nem vão pensar nos problemas, mas vocês pensam imediatamente na solução dos mesmos. Há o nível da saúde. Aqui fala muito esta carta de que podem existir tratamentos terapêuticos longos que vos vêm curar, ou na eventualidade de terem uma cirurgia. Isso também será positivo, porque também vos vai ajudar a curar o mal que possam estar a ter ou a sentir. Então, para todos os nativos de Canelares, Carta de Tarot, As de Espadas e a Energia da Lucidez. Agora vamos para Touro. Touro tem a carta de Tarot, As de Ouros, portanto, dois Ases aqui seguidos, e o As de Ouros traz a Energia da Eficácia. Esta é uma semana onde estes nativos vão ter impulsos que vão beneficiar, sobretudo, a sua vida financeira e familiar. Ao nível das relações, dentro de uma relação já existente, vocês vão pretender aqui fazer novos projetos a dois, ou fazerem projetos que tragam muito benefício para a família. Tanto pode ser construir casa, como renovar, ou fazer uma reforma dentro da casa, algo que de facto impacte o casal também. Pode ser vocês a quererem proporcionar um fim de semana diferente, apresentear mais a vossa cara metade, os vossos filhos, etc. Então, é essa dedicação acrescida às vossas relações que vai trazer aqui o maior aprofundamento das mesmas e uma maior sensação de bem-estar. Quem não está numa relação, eu diria que se vai colocar a jeito para ter uma. Vai abrir também aqui os campos nesse sentido, então vai querer conviver mais, vai querer socializar mais. Se já encontrou alguém, também vai investir mais. Isso faz com que tudo fique nutrido com energia amorosa e aumenta a possibilidade de quem está solteiro ter uma relação que se possa dizer que é uma relação para o futuro. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui essa eficácia, então vão saber gerir muito bem os recursos que têm, vão conseguir até ampliá-los, vão ter capacidade estratégica, não é? De perceber como vão chegar aos resultados de uma forma mais rápida. Então, há aqui essa grande chance de rapidamente vocês terem o retorno dos vossos investimentos, o retorno do vosso empenho e dedicação. Portanto, há um grande impulso que também pode ser trazido pelo universo no sentido de apoios exteriores ou, por exemplo, uma promoção ou, de facto, a possibilidade de vocês ocuparem um cargo que vos beneficie mais ou uma atividade, um projeto, uma ideia que surge e que vai abrir, então, as portas para o crescimento financeiro e profissional. Em termos de saúde, o corpo físico é aquilo que tem que ser trabalhado esta semana, estes nativos de terra às vezes têm alguma tendência para serem sedentários. Esta carta lembra que vocês não o devem ser, que vocês devem praticar atividade física, vocês devem aliar também aqui uma boa alimentação, o contacto com a natureza e darem também horas para o descanso e para o repouso. Então, para os nativos de touro, carta de tarô, as de ouros e a energia da eficácia. Agora seguimos para gêmeos. Gêmeos têm a carta de tarô, a rainha de ouros e a rainha de ouros traz a energia do conforto. Uma semana onde estes nativos vão se sentir ou vão precisar olhar mais a sua autoestima, vão precisar cuidar-se mais. Esse autocuidado vai, de facto, trazer-vos uma estabilidade interior mais forte que depois também emana para o exterior e é uma coisa que se troca esta semana. Vocês estarem bem convosco vai, de facto, fazer com que os outros também fiquem bem à vossa volta. Então, por isso, essa energia do conforto. Ao nível amoroso, quem está numa relação beneficia as relações com essa dedicação, com a sensualidade, com uma postura também de mais complicidade, intimidade, de muito magnetismo, de sorrisos, dessa troca, não é? Alegre e feliz dentro de uma relação. Então, isso só traz consequências positivas. Quem está sozinho, eu diria que tem aqui também muita... Eu diria que pode aumentar a sua lista de pretendentes ou pode conhecer pessoas muito interessantes, muito simpáticas, muito alegres também, porque vão estar a atrair esse tipo de situações, porque estão com uma energia também mais alegre ou se não estão, façam um esforço para estar, porque esta é uma energia que contagia. Então, vocês têm a possibilidade, se assim o desejarem, de se conectarem às outras pessoas, de serem magnéticos, de serem sedutores, de serem sensuais, charmosos. Esse sexo à pila vai estar aumentado esta semana. Usem-no a vosso favor. Em termos de trabalho, é que grande sentido prático, grande capacidade de serem versáteis, então de fazerem qualquer tarefa, de uma forma até muito perspicaz, vocês conseguem movimentar, movimentarem-se muito bem no campo profissional e financeiro. Então, vocês têm tudo para crescer esta semana. Vocês vão nutrir esta vontade de terem ou de criarem circunstâncias à vossa volta financeiras e profissionais que vos fazem obter mais conforto e mais estabilidade a esse nível. Então, uma semana onde se abrem mais os caminhos ao nível da parte material da vida. Em termos de saúde, cuidar então de si mesmos. E isto, cuidar de si mesmo, é cuidar do corpo físico, a maneira como se alimentam, a maneira como dormem, a maneira como bebem muito ou pouco a água, o contacto com a natureza, o cuidar da aparência também, não é? O sentirem-se bem, sentirem-se belos. Então, é uma boa semana para vocês cuidarem dessa área da estética, porque vai favorecer-vos, vai-vos fazer ainda aumentar mais a energia boa que vão ter esta semana. Então, para os nativos de gêmeos, carta de tarô, a rainha de ouro e a energia do conforto. Agora vamos para caranguejo ou câncer, que tem a carta de tarô, a papisa, e a papisa traz a energia da reflexão. Uma semana um pouco mais introspectiva, uma semana em que vocês estão a observar melhor todas as circunstâncias da vossa vida. sendo nativos de água, já são intuitivos por natureza, mas esta semana ainda vão estar mais. Então, esse campo da intuição também vos vai dar, é voz interior, digamos assim, vai-vos dar muitas respostas, as respostas que vocês necessitam de obter nesta fase da vossa vida, nesta semana. Então, há um nível amoroso, quem está numa relação, pode ser essa procura por respostas, por avaliar melhor as suas necessidades, por perceber como é que elas estão a ser nutridas dentro da relação, por entender mais o outro também. Então, toda essa avaliação, digamos assim, esse diagnóstico vai ser feito por vocês, ou é necessário fazer-se, para trazer melhorias dentro de uma relação. Pode ser também que vocês sejam demasiado passivos, e não se expressem muito dentro de uma relação. Se isso é verdade, se isto que eu estou a dizer se conecta convosco, então está na hora de vocês perceberem o que é que têm que fazer para trazer mais a expressão, mais atividade dentro da vossa relação. Quem não está numa relação, bom, pode ser aqui alguma timidez exacerbada, pode ser de facto a isolar-se mais dos outros, e isso não é benéfico. Então, ao observarem mais as vossas atitudes, refletirem-se sobre elas, lá está a fazer esse desenvolvimento interior da introspeção, vai-vos fazer perceber também que atitudes podem ter agora que melhorem a vossa conexão com os outros, caso sejam solteiros e de facto queiram arranjar um parceiro ou uma parceira. Em termos de trabalho, aqui as tarefas podem aumentar esta semana ou as responsabilidades. Então, é uma semana onde vocês podem ter aqui também um pouco mais de cansaço físico, mas vocês têm uma sabedoria interior tal, essa tal intuição está sublinhada e isso ajuda-vos muito a atingir outros patamares e a conseguirem fazer as vossas tarefas e a solucionar os vossos problemas rapidamente também. É uma carta que fala muito de vocês conseguirem nutrir a vossa vida profissional a tal ponto que vocês conseguem guardar e acumular bens, poupar dinheiro esta semana. Em termos... Ah, é uma carta que favorece muito quem ensina os outros, não é? A mestria, a pedagogia, estão muito... Vocês estão preparados para ensinar ou transmitir o vosso conhecimento a alguém. Em termos de saúde, aqui são os órgãos reprodutores o ponto sensível, portanto, fiquem atentas aos sinais que o vosso corpo dá e hajam em conformidade. Então, para os nativos de caranguejo ou câncer, carta de tarua papisa e energia da reflexão. Um segundinho só para eu beber água. E vamos lá então para Leão. Leão tem a carta de taru, o cavaleiro de copas e o cavaleiro de copas traz a energia do romance. E estes nativos adoram estar em romance, adoram estar apaixonados pela vida, pelas coisas, pelas pessoas. É ou não é? Digam-nos aqui nos comentários. Então, esta energia de romance vai fazer com que esta semana vocês também estejam mais sonhadores. E isso é muito positivo porque o sonho também nos ajuda a dar impulsos na nossa vida e realmente quem acredita nos seus sonhos é que pode realizá-los mesmo. Então, toca a trazer este romance. Toca a investir em romancear esta semana. Há algumas de instabilidade emocional. Portanto, como é um cavaleiro de copas, os cavaleiros trazem sempre uma energia um pouco mais instável, mais adolescente, digamos assim. E estes nativos aqui vão ter essa necessidade de treinarem mais ou de exercitarem mais a estabilidade. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação é essa instabilidade que podem sentir, não é? Às vezes vocês estão muito wow, muito apaixonados, muito intensos, depois podem se sentir um pouco mais desmotivados. Então, podem andar assim um bocadinho nesta oscilação. De qualquer das maneiras, vocês querem investir mais nas vossas relações e devem fazê-lo. Investir no sentido de tomar iniciativas para preparar um jantar romântico, para saírem da rotina, para fazerem algo a dois que vos alegre muito. Então, todo esse investimento vai favorecer as vossas relações e também vai vos permitir trazer mais tranquilidade às mesmas, mais segurança. Então, mostrem mais segurança interior para que o outro também possa sentir-se mais seguro convosco. Quem não está numa relação vai tomar iniciativas ou vai aceitar convites ou vai fazer convites. Então, esse investimento vai estar muito presente esta semana ou deve acontecer porque vai favorecer-vos, vai de facto fazer-vos conectar com pessoas que trazem essa energia amorosa, essa energia afetiva. Então, uma semana boa para vocês namorarem. Em termos de trabalho, temos aqui esse correr atrás dos sonhos. Então, se há sonhos, se há projetos que vocês sentem necessidade de realizar, vocês sentem uma vontade profunda de que eles aconteçam nas vossas vidas, projetos do ponto de vista profissional e financeiro, corram atrás disso, coloquem mais força de vontade, sejam mais estáveis, mais coerentes, não é? Não comecem uma coisa e depois desistem e depois começam outra e depois desistem. Não façam isso. Esta semana é-vos pedido isso, que vocês tenham mais coerência, mais consistência naquilo que é a tarefa, a atividade ou um negócio que vocês sentem que vos realiza mais em termos pessoais. Então, há esse correr atrás da realização pessoal, de os sentirem-se felizes com aquilo que fazem e que também vos traz essa energia do dinheiro, da valorização financeira. É uma semana onde vocês vão sentir o apoio dos outros, onde também vão apoiar. Então, há esse benefício, não é? Do contato com os outros estar favorecido. Então, uma semana em que as coisas, dentro do ponto de vista profissional e financeiro decorrem de forma mais fluida, mais harmoniosa. Em termos de saúde, a tal estabilidade interior, o desenvolvimento das vossas emoções ou o autoconhecimento deve ser algo que devem trabalhar mais esta semana. Tudo o que sejam terapias holísticas ou relacionadas com o mundo da água vão favorecer os nativos de leão esta semana. Então, para os nativos deste signo, carta de tarô, o cavaleiro de copas e a energia do romance. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, a roda da fortuna e a roda da fortuna vai trazer energia das mudanças. Provavelmente, vocês já devem estar a sentir que algo tem que ser modificado, que algo tem que mudar as vossas vidas. É aquela energia, esta carta traz sempre aquela energia se as coisas estão muito calmas, vão se agitar um pouco se estão muito agitadas, vão se acalmar mais. Então, é sempre a mudança, não é? Tudo está sempre em permanente mudança e esta semana vocês vão sentir isso, porém, a energia vai estar muito oscilando, muito flutuante. Em termos de humor, vocês vão sentir isso. Uns dias estão mais bem-humorados, outros dias estão mais mal-humorados. Vocês devem aprender, então, a trazer aqui o ponto do meio, também mais segurança, mais estabilidade interior, o acolherem positivamente essas mudanças vai ajudar-vos a gerenciar melhor o vosso dia-a-dia. Em termos amorosos, dentro de uma relação pode ser essa flutuação. Uns dias estão pacientes, outros dias estão impacientes, uns dias estão mal-humorados, outros dias estão bem-humorados, ou até no próprio dia isso pode alterar-se com alguma frequência. ou então pode ser um acontecimento externo também que vai impactar a vossa relação, uma situação muito difícil para resolver e vocês devem acolher isso então com a tal serenidade. Devem olhar para o que é que eu tenho que aprender com isto, como é que a dois vamos resolver isto e é nessa resolução que vocês também vão trazer laços mais profundos, porque às vezes é nas dificuldades que se vê como uma relação pode ser forte. Então isso pode acontecer esta semana ou então eventualmente pode ser uma situação que venha a perturbar a vossa relação e vocês também percebem que ela não estava tão bem assim e vocês têm que fazer esse trabalho de o que é que eu tenho que aprender com isto. Quem não está numa relação pode ser a total mudança para o estar com alguém, para conhecerem alguém de uma forma inusitada, inesperada. Então os acontecimentos esta semana vão ser assim tipo efeito de tsunami. Então as mudanças podem acontecer aqui de uma forma até um pouco exagerada. Então quem está solteiro pode de facto conhecer alguém que pode vir a ser um parceiro ou parceira amorosa. Em termos de trabalho aqui devem ser cautelosos, embora seja lá está se tiveram num momento apertado, pode ser agora um momento em que vocês percebem que as coisas estão a fluir melhor ou pode ser o contrário se vocês tiveram numa fase de mais abertura financeira digamos assim pode ser um momento onde vocês têm que ser um pouco mais contidos na forma de gastar dinheiro. Uma despesa que vem ou um gasto extra que vem tudo pode acontecer esta semana. Por isso é que têm que ser precavidos. Podem arriscar mas de forma com medida de forma responsável porque esta é uma carta que traz essas duas possibilidades a possibilidade de conquistarem coisas rapidamente ou a possibilidade também de haver alguns revés. Acolham isso de forma serena também é sempre a carta que fala de temos que respirar não reagir logo às situações perceber porque é que aquilo está a acontecer e o que é que nos vai trazer para que nós consigamos melhorar o nosso dia-a-dia em termos de saúde aqui é a ansiedade que pode ser o problema mais estresse que também vai mexer na parte arterial a tensão arterial então também pode andar oscilante tudo o que forem situações que melhoram essa ansiedade de meditação alinhar os chakras o tapping também ou FT como é conhecido todas essas situações trazem a possibilidade de vocês se acalmarem e saberem lidar melhor com os acontecimentos desta semana então para os nativos de virgem carta de tarô a roda da fortuna e a energia das mudanças agora vamos para balança ou libra balança ou libra traz a carta tem a carta de tarô o carro e o carro tem a energia da determinação esta é uma semana onde vocês vão tomar ou devem tomar as rédeas da vossa vida com mais afinco com mais dedicação com mais determinação é quase como se vocês vão definir o caminho vão definir o rumo que querem e vão ficar muito concentrados nele não vão olhar mais para trás então esta é uma carta que vos traz muito a grande chance de vocês chegarem aonde querem exatamente aonde querem então usem esta energia de uma forma divina para de facto conseguirem chegar ao ponto que vocês tanto desejam em termos amorosos dentro de uma relação a esta liderança digamos assim vocês querem tomar as rédeas vocês querem saber como é que está a relação para onde é que ela caminha como é que vão trabalhar dentro dela de uma forma que seja mais positiva então há lugar a muita atividade digamos assim muita ação da vossa parte dentro de uma relação atenção porque todo este lado líder às vezes traz aquela inflexibilidade própria de alguém que está muito determinado e é necessário que vocês aí sejam mais reflexivos e também mais flexíveis porque numa relação com os outros nós temos que entender aquilo que são os nossos desejos as nossas necessidades mas também a do outro e respeitar o ritmo de cada um então só aqui essa essa dica de não serem demasiado autoritários dominadores ou inflexíveis dentro da vossa relação porque isso não iria ajudar em nada pelo contrário quanto mais vocês forem assertivos dizerem exatamente o que querem como querem mas de uma forma que também permita ao outro fazer o mesmo isso então é extremamente benéfico e saudável quem não está numa relação pode ser a chance de ter uma mas através da vossa movimentação portanto se querem uma relação amorosa não fiquem em casa não se isolem conectem-se a outras pessoas façam parte de grupos saiam com amigos façam dinâmicas que vos permitam de facto encontrar alguém e é nessa movimentação que vocês vão ter grandes chances de conhecer alguém especial em termos de trabalho aqui é o foco a resiliência a resistência física e psicológica que vocês vão ter que vos vai ajudar a chegar mais longe então vocês vão conseguir traçar objetivos para chegar às vossas metas rapidamente e todo este trabalho que é quase um trabalho muito espiritual não é? porque ele também fala dessas energias da força de vontade dessa característica de nós corremos atrás de tudo o que desejamos de uma forma muito potente que vos vai ajudar então também a atingir um rumo financeiro e profissional mais próspero para a vossa vida então a caminhada ainda é longa vocês sabem disso vocês sabem que provavelmente ainda vão enfrentar muitos obstáculos mas vocês vão decidir correr por aí não é? por essa caminhada de uma forma muito focada muito concentrada e muito determinada isso vai ajudar-vos a chegar mais longe em termos de saúde os músculos e as articulações serão os pontos sensíveis então massagens exercício físico vai ajudar muito estes nativos esta semana então para os nativos de balanço libra carta de tarot o carro e a energia da determinação agora vamos para escorpião escorpião tem a carta de tarot a torre e a torre vai trazer a energia da libertação bom mas esta libertação não é feita de forma suavizada pode ser assim feita de forma mais turbulenta esta semana então preparem-se para de facto se poderem libertar de tudo aquilo que é tóxico e nocivo nas vossas vidas a energia da torre sempre nos vem lembrar que algo pode estar a ser construído de uma forma menos viável que algo pode estar a ser construído de uma forma que não vos beneficia então fiquem mais abertos àquilo que acontece no vosso dia-a-dia para perceberem se o caminho que escolheram é de facto aquilo que faz sentido para vocês ao nível amoroso pode ser dentro de uma relação a vivência de um momento menos favorável ou até de um momento mais doloroso algum acontecimento que tanto pode ser externo como pode ser interno vai desencadear aqui conflitos numa relação para que vocês percebam se essa é a relação que vocês desejam ter ou na relação que vocês desejam permanecer por mais tempo é bom reavaliar em todas as situações se é uma relação tóxica se é algo que não vos traz nada de positivo está na hora de vocês se libertarem disso isso não é bom para vocês não é bom para o outro não é bom para ninguém então tenham a coragem para se libertar de situações difíceis e que quanto mais permanecem mais vocês se sentem soterrados nessa energia mais negativa então tenham a coragem de sair daí às vezes é preciso irmos lá ao fundo do poço para depois ressuscitar não é e renascer das cinzas quem não está numa relação eu diria que pode ser aqui a destruição dos padrões pode ser que conheçam alguém de uma forma muito inesperada ou até pode ser aquelas situações que de facto quem diria então preparem-se para mudanças súbitas ao nível amoroso na vida destes nativos em termos de trabalho aqui pode ser também a reavaliação da forma como ganham dinheiro a reavaliação de estratégias pode ser até o momento um pouco mais transtornante uma despesa com a qual não estavam a contar ou um trabalho com o qual já não se estão no qual já não se estão a sentir nada bem e vocês percebem que está na hora de dar um chega e basta e vocês precisam de mudar isso para mudar para algo que vos faça mais felizes para mudar para algo que de facto vos permita construir a vossa vida profissional e financeira de uma forma mais segura mais cimentada então é uma semana onde vocês vão ter que reavaliar muito tudo o que está a acontecer para se poderem libertar de tudo aquilo que vos condiciona e que vos limita que vos tira a vossa luz e nada que nos tire a nossa luz deve permanecer muito tempo aliás muito pouco tempo é o que deve acontecer ao nível da saúde pode ser uma baixa completa da nossa energia em que vocês vão se sentir mais fatigados mais esgotados pode ser também o efeito de esponja a acontecer porque como estão mais vulneráveis precisamente por causa de momentos mais complicados vocês também segregam mais as energias negativas dos outros então devem ter muita cautela com isso têm que fazer tudo o que sejam exercícios de poder mental exercícios que melhorem a vossa energia as terapias energéticas ajudam imenso nisto para que no vosso dia a dia não se deixem atormentar tanto quer pela vossa energia quer pela dos outros façam coisas que vocês gostam muito ouçam música alegre vejam filmes para rir vão telefonar ou estar com aqueles amigos que de facto são brincalhões otimistas porque isso vai ajudar com certeza a melhorar a vossa energia e então conseguirem fazer a libertação que é a energia que traz a carta de Tarou a torre para os nativos de escorpião e agora vamos para Sagitário Sagitário também está complicadito esta semana com a carta de Tarou o Valete de Espadas o Valete de Espadas traz uma energia de conflito uma energia que de facto faz com que estes nativos estejam sempre muito mais focados nos problemas que nas soluções e isso é extremamente esgotante então o conflito é muito mais dentro da mente destes nativos do que até lá fora no exterior então é o vosso trabalho esta semana é olhar mais para dentro para vos poder ajudar a estar melhor e a conseguirem lidar com os acontecimentos e a não problematizarem tudo ao nível amoroso pode ser conflitos dentro de uma relação constantes conflitos por coisa nenhuma não é aquela falta de paciência a irritação um estado também muito mal-humorado que pode acontecer e isso prejudica muito as vossas relações caso vocês não tenham consciência disso da vossa atitude da maneira como vocês agem então não reajam às situações pensem sempre antes de agir sejam mais prudentes na forma como lidam com o outro sobretudo se é o outro que vocês amam se é outra pessoa vocês não querem magoar a outra pessoa vocês também não querem sair magoados então sejam um pouco mais sensatos na maneira de agir esta semana nas discussões que vão travar nos conflitos que têm que mediar porque é assim com essa sensatez prudência tolerância que vocês conseguem beneficiar as vossas relações caso contrário vocês só estão a trazer problemas que às vezes até nem existem então sejam muito sensatos muito ponderados esta semana trabalhem mais a vossa energia interna quem não está numa relação também pode ter aqui dificuldades em conectar-se com os outros precisamente por esse aspecto intolerante irritado ou mal-humorado de facto vocês têm que ser mais serenos esta semana algo vos está a ser solicitado para que aprendam mais a lidar primeiro convosco com as vossas emoções para também conseguirem lidar melhor com os outros em termos de trabalho pode haver novidades ao nível do trabalho uma nova tarefa um novo emprego uma nova atividade algo surge de novo atenção que vocês com esta energia de conflito provavelmente vão olhar isso com maus olhos ou com uma atitude um pouco mais pessimista ou às vezes aquela situação onde parece que nem acreditam que as coisas boas vos podem acontecer e vocês já já estão a ver assim qualquer coisa ali isto não pode ser assim tão bom então essa maneira de olhar as coisas de facto é muito bloqueadora e não vos deixa ver mais além esta é uma semana em que tudo o que acontece também do ponto de vista profissional vai-vos servir de aprendizado vai-vos trazer mais maturidade então seja um conflito seja uma situação que de facto vos tira do sério aprendam com isso não é? aprendam nem que seja a serem mais tolerantes a serem mais democráticos a não agirem de forma impulsiva não olharem para as coisas e vitimizarem-se não terem uma postura de não merecimento ok? isso é tudo aquilo que vocês precisam ter esta semana acolham as novidades as novidades não os conflitos como oportunidades de maior aprendizagem e de transformação que vos beneficia em termos de saúde este conflito interior este desgaste que estes nativos podem vir a ter por estar sempre a pensar a racionalizar as coisas pode trazer-se insónias enxaquecas então tudo o que sejam exercícios de relaxamento também estarem com pessoas positivas fazerem coisas que gostam muito o lazer e o prazer vão ajudar a ultrapassar esta energia mais densa que os sagitarianos e sagitarianos vão provavelmente ter esta semana que é a energia do conflito com a carta de tarô valente de espadas agora vamos para capricórnio capricórnio tem a carta de tarô a rainha de espadas e a rainha de espadas traz a energia da racionalidade bom é uma energia que permite ter grande astúcia mental também grande capacidade de resolver ou solucionar problemas porém pode ser uma energia muito dura ou rígida no sentido em que estes nativos podem olhar tudo de forma muito crítica muito julgadora e é aí que devem ter alguma cautela porque ao nível amoroso é onde impacta mais isso que é na relação amorosa dentro de uma relação vocês estarem a ter essa posição muito crítica ou estarem sempre a julgar o que o outro faz como faz a querer muitas coisas à vossa maneira toda essa atitude impositiva pode tirar algum prestígio à vossa relação então se há conflitos dentro da relação vocês devem comunicar de forma assertiva de forma compreensiva tragam mais bondade ao vosso coração na maneira como interagem com as pessoas que amam porque é isso que vai ajudar uma postura contrária uma postura então julgadora crítica extremamente dura pode de facto afetar negativamente as vossas relações quem está sozinho bom aqui é essa lucidez também de saberem exatamente o que querem e o que não querem então isso é bom não é? saberem o que querem e o que não querem o que é que é válido para vocês e o que é que não é e isso pode vos ajudar numa escolha futura mas também há aqui essa alerta do quanto vocês estão sempre a ser muito críticas quer convosco não é? porque eu não mereço ou porque é que não me acontece etc ou então muito críticas com os outros olharem os outros e nunca acharem que aquela pessoa ou aquela situação é perfeita para vocês esta rigidez de vocês quererem controlar ou ter tudo de forma perfeita é de facto impossível não é? porque toda essa perfeição é muito complicada de acontecer e quando nós a procuramos constantemente provavelmente não a vamos encontrar então terem aqui também um lado mais emocional ali há razão e emoção serem mais flexíveis relativizarem mais as situações ajuda-vos no contato com os outros em termos de trabalho é uma boa energia porque de facto vocês vão assegurar as coisas é ferro e fogo vocês conseguem as coisas que querem vocês têm esse sentido pragmático então também vocês conseguem negociar muito bem as situações conseguem argumentar a vosso favor dizer a coisa certa na hora certa à pessoa certa vocês conseguem solucionar os problemas não vão estar focados neles nos problemas vão estar focados nas soluções e é isso que vos abre o campo então esta é uma semana onde vocês ganham mais autonomia profissional e financeira portanto há um up um upgrade nesse sentido em termos de saúde aqui devem estar atentos aos mínimos sinais que o corpo dá porque o corpo dá sinais não é e esses sinais são de facto um alerta para que vocês cuidem dessa área então para os nativos de Capricórnio carta de Tarot arranha de espadas e a energia da racionalidade desejo então uma ótima semana para todos vocês mesmo aqueles que têm umas energias mais densas que haja aqui mais superações até à próxima semana e digo-vos um abraço carregadinho de boa energia e aí Legenda Adriana Zanotto